Olá, meu nome é Carlos Suzuki e no vídeo de hoje trago uma dica infalível para acabar de vez com sua maneira de deixar para depois a hora de escovar os dentes. Essa é uma dica que tenho usado com meus pacientes e tem dado muito resultado. A maior reclamação que ouço dos pacientes é que eles têm preguiça e têm sensação de perda de tempo ao ter que ir toda vez ao banheiro para escovar os dentes. E realmente eu comecei a me questionar sobre aquilo, porque era exatamente como eu me sentia. Então comecei a reparar no que eu fazia nos dias que eu não me sentia desse jeito e encontrei uma coisa em comum. E essa é a dica valiosa de hoje. Eu nunca estava dentro do banheiro para escovar os dentes e sempre estava fazendo alguma coisa junto que eu gostava. Aí começou a fazer todo sentido. Quando a gente está no banheiro para escovar os dentes, a gente escova super rápido para sair de lá o mais rápido possível. Eu nunca ouvi alguém dizer que adoro ficar horas no banheiro. Quando eu comecei a escovar os dentes assistindo séries ou mexendo no celular, eu nem via outro passar. E inconscientemente eu comecei a associar a hora de escovar os dentes com uma coisa boa. Agora que você não tem mais desculpas para pular essa parte importante do seu dia, comece a escovar os dentes onde você se sente mais confortável e fazendo junto algo que goste e dê prazer. Quando encher a boca de espuma, vá ao banheiro e volta para continuar escovando. Se essa dica funcionar para você, escreva aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se acharam útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me envie com o WhatsApp no número 63992145426 com a mensagem Lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais! Um abraço!